E na mão, um copo de whisky, na mesa só mulher gata Eu não sou tortinho, mas também uma mergata Fico todo um ouro, fico fome de cheiroso A minha mania é fácil, é raiva e fechoso Eu sou gostoso, eu sou delícia E a mulherada, quando me vê, delira Sou um magrinho delicioso, magrinho delicioso Oxe, a mulherada tá aqui, a manhã tá aqui de novo Magrinho delicioso, magrinho delicioso Hoje a mulherada pega e a manhã já quer de novo Magrinho delicioso, magrinho delicioso Hoje a mulherada pega e a manhã já quer de novo Magrinho delicioso, magrinho delicioso Hoje a mulherada pega e a manhã Vai, 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 vai Faço o louro na casa Oi, sou muito louco Você assiste bem O copo de whisky na mesa, sua mulher gata Eu não sou cordinho, mas também tenho a pegada Vivo em bordo no louco, pego bonito e cheiroso A minha maninha fazia raiva e me deixou Eu sou gostoso, eu sou delícia E a mulherada, quando me vê, é lindo Sou um magrinho delicioso, um magrinho delicioso Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Hoje a mulherada pega e amanhã já quer de novo Magrinho delicioso, um magrinho delicioso Puxa a mulherada pega e amanhã já quer de novo Magrinho delicioso, um magrinho delicioso Puxa a mulherada pega e amanhã já quer Quer, 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 vem pra cá Quem tem? Com cheiro delicioso, cara Tá segurando, moleque Você acha o novo magrinho delicioso? É, 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 é E é, 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 é...